É uma honra para o Óbidos acolher um tema tão importante e tão atual como este, o de inclusão de refugiados e de imigrantes. E, portanto, o Óbidos é também aqui um palco de discussão de uma matéria tão importante quanto esta. Uma segunda nota, porque todos vieram para, no fundo, ouvir quem domina os assuntos e, sobretudo, o porquê e como é que se faz esta inclusão nas escolas, que eu acho que o tema é atual e vai continuar a ser atual por muitos e muitos anos. E, portanto, é muito importante que este tema da inclusão dos refugiados e dos imigrantes possa ser tratado verdadeiramente dentro do espaço das escolas. E eu digo que este é um tema atual e que será atual durante décadas e décadas, porque, por mais que possamos ter políticas de incentivo à natalidade, mais que possamos ter aumentos de, digamos, da esperança de vida, há uma coisa que nós não vamos conseguir inverter, que é esta inversão demográfica que Portugal e a Europa, no fundo, têm como denominador e têm como uma realidade. E, portanto, hoje as disputas entre territórios não se fazem na dimensão da construção de equipamentos, sejam eles de natureza escolar, sejam de uma outra dimensão de infraestrutura de petão. Fazem-se, sobretudo, naquilo que é o mais importante, que é na atração de talentos. E, portanto, nós temos que ter a capacidade, Portugal, a Europa, terá que ter a capacidade de olhar para os refugiados, e não há que ter receio das palavras, como uma ameaça, mas como uma oportunidade. E, se nós queremos, de facto, ter políticas de acolhimento e de atração destes talentos, nós temos que começar pelas escolas, sem criar guetos, sem estigmatização, e com políticas, claramente, de escola pública inclusiva.